Fala, família! Fala, galera! Olha quem vai participar hoje do vídeo. Eu quero o pentelho! Eu quero o pentelho! Galera, eu pedi para a Mamuto fazer umas vozes dos vizinhos. O Buruçu vai ser grande aqui. Saiu a notícia na rádio ontem e vazou o nome do vovô. Então, se fosse real, o que iria acontecer? Todo mundo vindo atrás do pentelho, porque é a cura da dengue, pô. Ministério da Saúde aí, a gente tem a cura da dengue, galera. Galera, falando sério aqui, a gente está levantando o nome da bandeira para vocês tomarem cuidado. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é para levantar essa imagem aí. Sem contar que a vacina está aí disponível. Tem muitas de quem não está procurando a vacina, se previnam, viu? Aqui não tem mexando em ninguém. Aqui é para a saúde a vocês, os nossos inscritos e a gente também. O que tiver de vasilhinha, garrafa, tampinha, até uma tampinha pequenininha, desemborca ela, é sério, todo cuidado é pouco. Então, vamos lá. Vai ter a ligação, os vizinhos querendo o pentelho do vovô. Vai vir um tumulto aí grande. E eu peguei essa telha, se liga. Isso aqui é uma parada de zinco que fica lá no portão. O portão está quebrado da frente. Então, o Zalic vai ficar aqui. O vovô não sabe que o Zalic está por aqui. O Zalic vai ficar batendo com um pedaço de pedra, um tijolo. Porque eu também quero o pentelho. É, porque tem que se curar, né, Zalic? Meu Deus. O que a gente não faz por vocês, velho? E quando... Eu vou botar o sonzinho aqui com um bocado de voz chamando ele, para parecer que é o povo aí chamando. Então, se liga na resenha, se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa a tua sugestão. Então, lembrando a vocês que o Zalic está com o canal ativo, viu? Meu canal está lá, ativaço. Não é, não? É, por favor, vão lá. Deixa a sugestão. Já tem vídeos novos lá para vocês irem também. E deixa a sugestão, porque ela é da resenha. Vou deixar aqui, tu bate. Quando tu escutar, quando tu escutar, filha, a zoada na rádio, é o momento de tu começar a bater. Viu, sim? Cuida. Vou chegar lá no véi agora. Meu Deus do céu, velho. Vovô. Minha sogra. Ai, quase que eu me pego, velho. Soltei ali, ah. Meu Deus do céu, velho. O que, fecha? Me fecha isso aqui, minha sogra, por favor. Fecha isso aqui. Fecha isso aqui, porra. Fecha isso aqui, porra. E é o que, rapaz? Minha sogra, é melhor pegar um pedaço de pau, uma madeira, alguma coisa. Para quê? Bora simbora. Vamos ficar aqui não, minha sogra, por favor. Para onde? Fecha isso aqui, vem, minha sogra. Fecha isso aqui, minha gente. E o que porra é? Fecha aqui, pega a chave, por favor. E o que foi? É ladão, é, mané? É ladão, é, mané? É ladão, é? É o quê? É o quê? Entra, minha sogra. Não dá vacilo, não. Entra, velho. Entra, minha sogra. Entra, velho. Entra. Rapaz, vem da rua agora, rapaz. E é o quê? Então aí. Entra, velho. Rapaz, que é meia doida. Fica aí. E é o quê? E é o quê? E é o quê? Que porra está acontecendo? Ali embaixo, por favor, vô. Ah? Fecha aqui, fecha aqui. E o que porra é isso? Ai, rapaz, eu estou te pedindo, por favor. Eu nunca te peço nada. O quê? Eu fui na rua agora, minha sogra. Presta atenção. Ah. É o quê? Eu fui na rua agora. Aí eu fui na padaria. Ah. Quando eu cheguei na padaria, estava fazendo pão ainda. Aí eu fiquei caladinho, assim, encostado na parede. Aí eu vi um tumulto de jeitinho para mais de cem pessoas, assim, ó. Na rua. Um tumulto. Eu pensei que fosse algum arrastão, algum assalto. Aí na rua mesmo, aí. E a briga é para comprar pão, é? A briga é para quê? A briga é essa comidão. Ah, vovô, pelo amor de Deus, tu não tem noção, velho. Deixa eu olhar aqui. É o quê, mané? Presta atenção. É o quê? E é o quê? E é o quê? Deixa eu ver. E o que porra é isso, mané? Ah, o pessoal da rua se reuniu aí, velho. Ah. Parece que o pessoal quer o seu pentelho. Oxe. E tapar mais de duzentas mil pessoas. Tem umas cem pessoas ali. Duzentas mil pessoas não. Tem umas cem pessoas. Para quê? Para, 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 para. Para, para quê, porra? Saiu a notícia na rádio ontem. Meu Deus, fecha isso aqui, Zalho. Fecha isso aqui, minha sogra. E eles querem, querem, querem? Eles querem ser os pentelhos, vovô. Querem ser os pentelhos. Fecha isso aí. Ai, meu Deus do céu. Ave Maria. Eles estão aí, meu Deus do céu. Fecha isso aí, velho. Diga que eu não tô, não. Diga que eu não tô, não. Minha sogra. Oi? Fale não, fale não, que eles estão atrás de tu, velho. Vem se esconder, vem cá. Vem cá, vem cá, porra. Vem cá. Ei, velho, fica calado aí. Ó. Vai, sai daí, que eles podem jogar alguma pedra, porra. Pera aí. Olha, mané. Olha, mané. É mulher, menina, tudo. Olha, rapaz. Não vai não, por favor. Por favor. Mané, mané. Fechou isso aqui. Deixa isso aqui fechado, porra. Deixa isso aqui fechado. Mané. Deixa isso aqui fechado, rapaz. E aí, que é meus peixes, meus peixes, pra quê? Não é a cura da dengue, porra. Não é vazou isso aí na rádio. Todo mundo já sabe que tu é a cura da dengue. É tu, porra. Foi por causa de tu, filho de rapariga. Tu não tinha nada aqui pra dizer na rádio, porra. E agora? Agora eu tô achado. Espera, espera o povo ir embora. Hein? Olha. 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 E agora, mané? Calma, vovô, não fala não, que eles vão escutar se eles invadirem aqui. O momento que tem, eles arrancaram teu cunhão e levaram a rato aí na cama. Pelo amor de Deus. Minha sogra, eu vou lá, vou ficar aqui esperando. Eu conheço ele. Eu falo o quê? Tu diz que eu não tô, não. Deixa eu ir lá. Não quer não, tá não. Se eles me pegarem. Mas ele, seu cunhão, de repente, ele não quer não. Pé o meu, mas deixa ele lá. Mané. 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 Abra aqui. Eu vou lá, eu vou lá. Abra aqui, vovô. Calma, vovô. Calma, calma. Eu já vou, já vou. Vai, 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 vai. Eu vou fechar aqui pra lá. Vou fechar aqui mesmo. Já vai, pô. Já vai. Já vai. Rapaz, tudo que tá lá. E o pior que tem gente chamando aqui, né? É. Vai na vez, Aline. Já vai. Quem é? Quem é? E o pior que tem gente chamando ali, galera. Mandei. Ainda bem que o exame que tá ali. Galera, o que é que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer agora? Eu vou chegar lá. Vou dizer que falei com o povo aqui. Na hora que a gente tá gravando aqui, chegou gente. Deixa eu falar com a galera aqui. Chegou uns inscritos aqui. Eu vou falar com o pessoal. E é o tempo que eu vim abafar aqui. O vovô tá morrendo de medo lá. E galera, tem a galera... A gente tava fazendo ali a gravação. E do nada aqui, o meu brother... Dá onde tu é, meu irmão. Chega. Chega batendo, pô. E tu tava batendo, de verdade, não foi? Aí, ó. E bateu na hora. Vê como as coisas acontecem. Então, galera, é isso aí. Eu vou voltar lá no vovô pra fazer a resenha do povo... Olha pra aí. Do povo batendo no portão, querendo o pentelho dele. A cura da dengue, pô. É a cura da dengue. É, tá no pentelho dele, pô. Saiu na rádio. Bora, galera. Deus. Ai, pô, meu braço, velho. Ai. Vovô! Ai. Ainda levei umas duas tapas ali, velho. Como é que tá a coja lá, mamãe? Ai, ainda apanhei. Levei duas tapas ali. O pessoal tá numa agulha da porra. Saquetou, vovô. Vem cá, que eu quero te explicar. Saquetou, saquetou. Eu disse pra eles que o senhor... Que o senhor, mais tarde, vai aqui na câmara do Joriador dar pentelho pra todo mundo. Não, não vou dar pentelho de quem não. Eu não vou dar pentelho de quem não. Eu não vou dar pentelho. Não, calma e se precipita. Vovô, olha a população tá... Todo mundo quer cura, vovô. Oxe, e eu vou tá dando meus pentelhos? Não, 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 não é assim não, meu filho. Vovô, se tu não fizer isso é pior, vovô. E eu vou dar, rapaz, né? Rapaz, vá por mim, tira uns seis, sete, parte no meio, velho. Não vai dar pra nada. Não dá pra nada. Não dá pra nada. Não dá pra nada. Mané, dessa vez vão querer tirar até a minha barba. Não, eu consegui falar com eles, minha solé. Mané, tem ninguém, não. Tem não, fala baixo. Tem não. Mané, pela... A sorte é que esse portão tá quebrado, só tá pelo grande. Tinha um pessoal já com pedaço de madeira pra empurrar, pra quebrar, velho. É mesmo, velho. Aí eu disse, ei, porra, pra que isso, porra? A gente quer a cura. A gente quer a cura. Escutar-se não, conversando com ele, não. Mané, agora é culpado. Foi tu, porra. Tu tinha nada que dizer na rádio, dizer a Bil, porra. Eu não tive culpa, não, vovô. Se não tivesse culpa, tu fosse dizer a Bil, porra. Eu pensei que Bil era um cara que cortava sem dedo. Bil é cabra sapato, rapaz. Minha sogra. Bil é repórter, repórter, segredo. Eu peço a senhora também, eu peço a senhora também que não saia, não, porque se a turma não achar os penteios do velho, vai querer arrancar os da senhora também, viu, meu sogra? Eu tô falando, não saia, não. Não, 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 não. Essa turma é rir, essa turma é rir. Minha sogra, não saia de casa, não. Eu só quero que a senhora fique em casa. Vou arrancar os teus e os deles. Minha sogra, eu só peço pra senhora. Eu prezo pela senhora, minha sogra. Eu tô pedindo pra senhora não sair. Meu Deus do céu, minha irmã. Você vai continuar com o presidente desse mausoléu? O que é que eu posso fazer? Véi, a gente tem que dar um jeito. O senhor não pode sair aí agora, não, porque tá muito quente, tem dois aqui na esquina e tem dois na outra esquina ali, ó. E agora? Não, eles tão vigiando aqui o terreno todinho. Se o senhor sair aí agora, é capaz de levar o teu cunhão. Mané, tu manda um dos meus meninos vim por aqui. Eu vou falar com o Serginho pra parar o carro aqui, que o carro de Serginho... Ei, o carro de Serginho é alto também. Se eu for tirar o meu carro daqui, já tem dois ali na garagem. Tem um laço aqui, pelo lado de lá, sai isso lá na...